Olá, estamos de volta com o segundo fórum Planeta Campo, seguindo a nossa programação aqui direto do Jockey Club de São Paulo. A você aí de casa que está nos acompanhando durante todo o dia de hoje, com uma programação intensa desde as 8 horas da manhã, o nosso muito obrigada e saiba que ainda tem mais conteúdo aí pela frente. Vamos trazer mais um painel agora, muito interessante, que vai falar sobre inovação e depois teremos o Prêmio Planeta Campo de Produção Sustentável para fechar com chave de ouro essa tarde tão espetacular que a gente está tendo aqui, assim como já foi também pela manhã. E ao nosso público aqui presente no Jockey Club, eu peço para que todos vão tomando aí os seus lugares mais uma vez para a gente dar início a essa mais uma etapa, quase última etapa já do segundo fórum Planeta Campo. Então, eu peço para que todo mundo vá se acomodando aqui aos poucos para a gente dar continuidade ao nosso evento. E lembrando para quem está aqui no Jockey Club, que depois de toda essa programação e também do prêmio de hoje, a gente vai ter um coquetel. Vamos servir um coquetel no mesmo restaurante onde foi o almoço de hoje, onde foi o Coffee Break agora. E vocês, é claro, estão todos convidados a permanecer com a gente. Bom, o agronegócio brasileiro alcançou o protagonismo mundial nas últimas décadas graças à ciência e à tecnologia. Então, quais inovações prometem trazer mais impactos para o setor produzir cada vez mais com menos nos próximos anos? Para responder a essa pergunta, eu chamo agora aqui no nosso palco a nossa diretora de produto e programação do Canal Rural, que vai ser a mediadora desse painel. Jaqueline, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sara. É um prazer estar aqui com você, que está abrilhantando esse nosso evento aqui o dia todo. A quem está em casa com a gente também, muito obrigada. Eu fico feliz e honrada com a presença de todos vocês aqui. Eu já começo pedindo um pouquinho de paciência, porque a gente está fazendo uma coisa pela primeira vez na TV. Ou seja, se estamos falando de inovação, o que é mais inovador do que o meta, o metaverso? Esse novo ambiente que a gente desconhece tanto, que a gente conhece mais via videogames, a gente trouxe um desafio, eu gosto muito de ser desafiada, e eu trouxe esse desafio junto com um grupo muito importante para mostrar para vocês um pouquinho. Então, esse nosso próximo painel vai ser dentro do meta. Quem está aqui vai conseguir ter as duas experiências. Eu vou estar aqui com o óculos, então vocês vão entender um pouquinho. Peço até desculpas caso cometa alguma gafe. É uma realidade muito diferente mesmo. E vocês também vão ver a nossa sala. Então, o meu avatar também vai estar aqui na tela. A você de casa vai acompanhar só o metaverso. E essa experiência que é pela primeira vez na TV, aqui no Brasil, a gente conversando e trazendo as inovações dentro do agronegócio, dentro do meta. Então, eu peço aqui, vamos colocar já a nossa salinha lá, que eu vou apresentar o time que está comigo aqui hoje. Olha, vamos lá, vamos colocar aqui na tela a nossa salinha do meta, para a gente apresentar um pouquinho desse time que está lá. Gente, quem vai estar comigo aqui hoje é o Maurício Lemos, que é fundador e head da Sapiens Agro. Dá um tchauzinho aí, Maurício, para o pessoal saber quem é você, quem é o seu avatar. Maurício, está me ouvindo? Acho que eu só preciso do retorno do Maurício. Eu consigo ouvi-lo por aqui? Ou só quando eu entrar lá dentro da nossa sala? Ouça já, que alguém tem que me dar o ponto aqui. Ah, você está falando, Maurício. Agora sim. Agora sim. Bom, então o Maurício vai estar com a gente, o Sávio Almeida, que é head da Ficha Carbon. Dá tchauzinho, Heitor. Dá tchauzinho, Sávio. Isso, o Rogério Mello, que é gerente de carbono da UPL. O Ricardo, que olha, ele está entrando ali, ele está se posicionando e vocês estão vendo tudo aqui. Você de casa, né? Eu não estou ouvindo ela. Ela não está com o headset ainda. Além do Ricardo, a gente vai já já ter a Carla Tucílio aqui também. Eu ouço o som dela vazando no fundo aqui. Olá, Maurício, estamos se sentindo aqui. Ah, tá. Tudo bem, Maurício? Só estamos esperando aqui a presença da Carla Tucílio, que vai também nos acompanhar. Mas, Maurício, você me escuta bem, certo? Você me escuta bem, certo? Oi, Jaque, tudo bem? Então, Maurício, enquanto eu vou me posicionando aqui para estar com você aí, eu queria que você falasse aqui para quem está em casa e também para os nossos convidados um pouquinho do meta desse universo que você já trabalha há algum tempo. Então, vai introduzindo aí esse universo que eu já estou chegando, combinado? Maravilha, Jaque. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês pelo convite do Canal Rural para falar um pouquinho sobre o metaverso, que é esse ambiente que a gente está se vendo aqui, nós estamos transmitindo em tempo real para vocês, que é a união da realidade virtual com a realidade aumentada. E a gente está fazendo algo bem diferente para poder conduzir uma palestra, conduzir uma troca de conhecimento, misturando o metaverso com o mundo real. Vamos ver como é que nós vamos sair, né, Jaque? Vamos ver, Maurício, eu estou tentando entrar aqui. Maravilha. Vamos ver se eu acho as minhas mãozinhas. Ainda não achei as minhas mãozinhas. Mas, ó, já estamos aqui? Já estamos aqui. Ainda não. Nós só precisamos te colocar numa cadeirinha ali na frente, Jaque. Pois é, eu estou tentando. Pois é, eu estou tentando. Bate aqui. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Agora a gente está conseguindo bater as mãozinhas. Aê, Jaque. Melhor ainda. Melhor ainda. Agora vamos só para eu tentar me mover. Vamos lá. Vamos lá. Me ajuda aqui, Maurício. Segundo o iconezinho no canto inferior. Uhum. E você coloca ele apontando para aquela cadeirinha ali. Clicou. Mirou lá. Acho que não está indo, Maurício. O nosso amigo Yuri coloca você no lugar certinho, então. Só um minuto, gente. Oi. Não fala alguma coisa, por favor, né? Precisa ficar no seu espaço aqui. Só um minuto. Bom, enquanto isso, a gente está entendendo o quanto é difícil. Pode ouvir o universo que a gente está testando aqui. Principalmente ao vivo com você em casa. Então, você está acompanhando tudo com a gente. Porque a gente fez o teste ontem, estava certinho. Mas a gente também está trabalhando com a tecnologia. Agora sim. Vamos lá, vamos lá. Acho que é melhor cortar talvez o meu áudio daqui e a gente ficar só com o meu áudio do Meta. O que vocês acham? Eu já estou aparecendo? Então pronto. Vamos cortar o meu áudio daqui e vamos ficar só com o meu áudio no Meta? Vamos lá então. Agora vamos começar esse painel de inovações para o agronegócio. Não, pode aumentar. Vamos começar com você Maurício que trouxe essa inovação para a gente aqui e trouxe essa proposta de trazer o metaverso para dentro do Fórum Planeta Campo. Explica um pouquinho sobre a Sapiens Agro. A gente está aqui dentro de um evento de sustentabilidade e também entendendo a Sapiens Agro como o G, a governança. Como vocês utilizam os dados para ajudar o produtor rural na hora da tomada de decisões? Jaque, obrigado pela pergunta. Nós somos uma empresa de ciência de dados. A gente olha para as fontes, diversas fontes de dados que a gente tem espalhadas e que alimentam informações para quem está em uma cadeia de comercialização de commodities no setor agro. E o que a gente faz? A gente junta isso de uma maneira bem inteligível para ensinar a todo mundo que está comercializando poder tomar uma decisão orientada a fundamentos do mercado. E a gente usou o metaverso na nossa empresa, começou com uma decisão de gestão. Como nós nascemos na pandemia, fizemos todo o investimento na empresa para a nossa base de dados estando em pandemia, num dado momento a gente resolveu não ter escritórios físicos e os sócios da empresa compraram os óculos para tentar se interagir, porque a gente estava em Uberlândia e aqui em São Paulo. E o que aconteceu? Num dado momento, nós resolvemos fazer uma apresentação dos nossos produtos usando o metaverso para produtores rurais e deu muito certo. E foi um sucesso. Muito legal. E hoje, como é que a Sapiens Agro traz esses dados para a produtoral? Eu vou mostrar muito rápido para vocês. Aqui, fazendo um compartilhamento da minha tela. Aqui é um portal da Sapiens Agro que a gente está vendo aqui. Os nossos amigos que estão no metaverso estão vendo o portal. Vocês também conseguem ver. E o que a gente estruturou? A gente estruturou através das características das commodities agrícolas. Então, a gente olha o que está acontecendo no mundo das commodities, nas cotações físicas abertas por localidades brasileiras. A gente olha também cálculos importantes, como o cálculo do basis, tendência de curvas de futuro, as cotações dos portos, dos prêmios e dos fretes FOB também. A gente verifica como é que está o comportamento de câmbio. Tudo para orientar uma tomada de decisão se esse é o momento de eu vender ou não a minha produção. A gente também se liga com dados importantes de vários portais para dar referência de preço para o produtor, referência de sazonalidade. E eu falo produtor de uma maneira mais ampla. Todo mundo que está na cadeia de comercialização que tem que comprar grãos para aplicar na sua produção. A gente olha também um indicativo de produtividade, no caso, comparando o Brasil, a gente está olhando aqui soja, comparando o Brasil com os Estados Unidos, são as duas principais potências na produção de grãos. Então, a gente consegue dar um drill down, olhar o país, olhar o Estado, tudo direitinho. E a gente traz também dados globais. O mundo olha para os relatórios do USDA e muitas das vezes ele não é de fácil degustação. Então, a gente tem robôs que se conectam nesse ambiente e atualizam em tempo real as informações. A gente também navega nos custos de fertilizantes, principais componentes que tem para diversos commodities. Então, eu posso analisar, selecionar, ver a informação mudando na minha frente. Eu posso olhar como é que estão os fretes, como é que os corredores logísticos brasileiros estão se comportando. E, por fim, a gente traz uma visão de climatologia em tempo real do mundo inteiro, onde eu posso vir, chegar perto da área que eu estou com a minha produção, pegar um pouco da informação climática e outros dados. Então, aquele trabalho que você levaria um dia compilando de dados, nós somos 134 robôs e 23 algoritmos de inteligência artificial fazendo isso para você todos os dias. Muito interessante, Maurício. E é importante porque o produtor rural, com todas essas informações, ele consegue tomar decisões muito mais assertivas e ajudar a sustentabilidade também, porque ele consegue uma produção muito melhor. Exatamente. A parte da tecnologia embarcada na produção, e nossos amigos aqui vão falar isso com muito mais propriedade do que eu, nós já estamos acostumados com essa tecnologia. o brasileiro, o produtor brasileiro já se joga para adquirir essa tecnologia. A tecnologia digital, ela vem chegando paulatinamente à medida que eu trago conectividade. E quando eu tomo decisão por dados, melhores decisões, eu estendo a perenidade do meu negócio. E isso é um aspecto de governança. É assim que a gente se posiciona. Bom, agora então vamos falar com o Sávio, né? Sávio, hoje o tema carbono, né? Foi muito debatido aqui. A gente sabe que a gente precisa mitigar, a gente sabe que a gente precisa conseguir calcular melhor. Como é que a Future Carbon pode ajudar o produtor rural nesse sentido? Bem, Jaqueline, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. O nosso modelo de negócio, ele traz à tona a oportunidade de avançar e alcançar diferentes vertentes dentro das fazendas, das propriedades rurais, para a geração de crédito de carbono. Eu trouxe específico para todos aqui presentes dois exemplos para instigar a curiosidade. Nós estamos muito acostumados no mercado de carbono a falar de grandes projetos, de grandes propriedades. Eu trouxe um ambiente inverso, andar contra a maré, mostrando para o público presente que é possível em pequenas propriedades também direcionar esse tipo de projeto para a geração de crédito. E eu acho que um pouco aqui do Maurício poder me ajudar, a gente vai mostrar dois exemplos específicos, um de biodigestor e biometano, desculpa, biodigestor e compostagem, onde eu explico um pouco do fluxo, o modelo que a gente concordou aqui é basicamente o que, onde, como e quando do que a gente fez o projeto. E aqui de forma simplória, para que a gente vá direto ao ponto, os dejetos dos animais hoje, tanto para a pecuária suíno, para a pecuária de gado, a gente vem conseguindo realizar esses tipos de projetos utilizando os equipamentos de biodigestores que por muitos é conhecido aqui dentro do nosso contexto. E além dos subprodutos originários dessa operação de tratamento desse resíduo, nós também estamos extraindo uma nova moeda, que é o crédito de carbono, que gera ao produtor essa renda extra positiva à sua operação. Pode passar, Maurício, por gentileza? Além do biodigestor, então a compostagem com um universo um pouco mais simples, ela também traz o mesmo resultado final, contudo, ela também pode oportunizar um investimento menor do que o do biodigestor para as fazendas de suínocultura. A gente vai ver um pouco mais exemplos adiante. Pode passar, Maurício, por gentileza? Na vertical de quem seriam os desenvolvedores desse projeto, em especial o projeto de compostagem nós fizemos na grande região do Oeste Catarinense, onde 13 propriedades hoje já se aplicam no nosso segundo ciclo de validação de projetos, ou seja, a gente já fez esse projeto por 10 anos e agora estamos renovados para mais 10 anos a remuneração para os pequenos produtores, que uma renda muito simples, às vezes uma receita que aparentemente para uma grande fazenda não seja de um universo confortável, de se esperar, de rendimento. Para as pequenas propriedades a gente tem que lembrar que esse recurso é de grande valia e faz uma grande diferença para a receita. Então a LPC foi a nossa parceira neste desenvolvimento desse projeto e para o biogás em fazendas em Toledo, no Paraná, são também próximos a 13 fazendas, nesse caso uma fazenda a mais, 14 propriedades que ao implementar um biodigestor central via CIU e biogás, nessa parceria, consegue atender a coleta desse dejeto para direcionamento central e gerando esses créditos além da própria energia e também o reuso desse dejeto como um fertilizante estabilizado para a lavoura desses produtores. Está bom? Por gentileza, Maurício. O quando, de forma bem resumida. Então o biodigestor, nós iniciamos agora em outubro de 2022, temos aí uma escala de aprovação do projeto, bem similar ao método da compostagem, então a gente já tem a ciência de como fazer isso e abaixo eu cito a compostagem que como eu comentei, começou há bastante tempo, em 2011, através da Sustainable Carbon que originou hoje a Future Carbon através de uma junção entre times. Ali podemos ver a verificação no VERRA que hoje foi citado como o standard desse projeto, como o standard central hoje pensando no mundo de carbono e onde, como eu já havia citado anteriormente, em Toledo, Paraná, para os biodigestores e no Oeste Catarinense, alguns municípios com 13 propriedades pensando na compostagem. O como? De forma geral, basicamente usar o dejeto do animal, independente se é suíno, se é bovino, a avicultura também, obviamente a demanda pelo material de dejeto em termos de volume gerado vai ser muito associado ao tipo de animal que nós estamos trabalhando e essa questão técnica de viabilidade é sempre um preceito obrigatório para que a gente avance no projeto. Então, naturalmente, a gente trabalha essas estimativas para entrar no projeto com viabilidade sempre, nunca a risco. A partir desse slide, nós temos aí, em relação à compostagem, ao equipamento denominado como o MAC, para algumas cidades, inclusive do Oeste Catarinense, a Prefeitura tem subsídios para a aquisição desses equipamentos, algumas outras, inclusive, obrigam os sonicultores a fazer suas possíguas, que eles chamam lá, de implementar esse material. Para quê? Para que a gente elimine esterqueiras, o uso desse espaço, consiga também realizar uma evaporação dessa água presente no dejeto, eu vou estabilizar esse material junto com o cerrado, cerralha, então eu vou conseguir tornar, reduzir o metano emitido através dessa formação natural e a compostagem também pode ser usada depois para a fertilização. Então, esse equipamento, na próxima foto, a gente pode ver em um zoom, que ele basicamente é uma rusca sem fim, girando em momentos específicos do dia, que acaba airando esse material e tornando menor o trabalho de composição e emissão desses gases. O porquê é quase óbvio, então os benefícios locais, primeiro, eu gosto muito de trazer esse ponto. A gente pode ver na foto à esquerda uma lagoa aberta que poderiam tanto ser aplicadas para a compostagem quanto para o biodigestor e um rio lá logo abaixo na divisa de águas dos morros que onde seriam depositados provavelmente se a gente não tivesse um trabalho de retenção desses sólidos. Portanto, o benefício é não utilizar a água para diluir esse material e depositar em rios, não contaminar o solo daquela região e não inviabilizar a produção não só do suíno, mas principalmente nesse caso a contaminação para metais pesados e afins que possam ocorrer no solo na produção agrícola e além dos benefícios outros que são relacionados também a essa redução natural de emissões, pois nesse modelo que se apresenta no retrato ali, a emissão ocorre diretamente para a atmosfera sem nenhum controle. então é um dos motivos para o qual a gente fez o projeto. Outro motivo é essa foto é do seu Nobile Tomasi, ele é obviamente parceiro nosso, autorização para o uso da sua imagem, é um grande precursor desse projeto, nos apoia na região e é por isso também, pelas pessoas, os pecuaristas, produtores que estão nessas regiões, que estão um pouco mais distantes dessas grandes inovações que nós criamos, né Maurício, na agricultura e que para nós, mesmo que o recurso não seja comparado aos projetos que nós fazemos de floresta, que aí de fato é incomparável em termos de montante de volume de capital, a gente também atingir essas pessoas tem um compromisso todo social relacionado aos projetos. Mais uma família, a família Basso também, como exemplo, né, de envolvimento no projeto, por favor, Maurício, se puder passar. Chegando para os finais aqui, nos foi desafiado aqui mostrar os resultados de um projeto como este, como esses dois projetos, por exemplo, o biodigestor e compostagem. Basicamente, nós temos uma proximidade ali, né, de tanto de investimento quanto de recurso financeiro retornado. A conta que nós temos para esses dois projetos é que no caso do biodigestor, nós temos aproximadamente 140 mil créditos, né, gerados ao longo de sete anos, o que eu volto a dizer, não é comparado a um projeto de floresta ou energia solar e eólica, mas ainda assim ele gera, durante esses sete anos, perto de 4 milhões de reais, que dividido a esses produtores, certamente, é inegável, que certamente rompe essa barreira da renda para os pequenos produtores dentro dessas propriedades, tá, com um custo natural, perto de 10%, que a gente está estimando no caso desse biodigestor, e no caso já ocorrido de compostagem, dos 330 mil reais, então sobrando a fluxo de caixa para o caso da compostagem, em 90 mil créditos gerados, 2 milhões de reais para a divisão entre esses parceiros, né, nós nunca trabalhamos com esse conceito de cliente e fornecedor, é sempre na parceria, e por isso a gente acompanha o projeto do início ao fim, tá, pode passar por gentileza, Maurício, E para os finalmentes aqui, o potencial do mercado, a gente já contemplou muitas falas aqui dentro hoje do nosso evento, e para a energia renovável, floresta, agro, biogás e metano, eu trago alguns números de potenciais relacionados a esses projetos, especialmente na vertical pelo qual a gente conduz aqui na future do agro, nós temos um grande potencial pensando em agricultura regenerativa, trabalhando as intervenções técnicas, né, para o produtor aportar carbono em solo, por exemplo, mas também olhando para a pecuária na redução de fermentação entérica, principalmente no tema manejo intensivo para reduzir tempo de permanência desses animais, mas também com o uso de aditivos, né, e dietas especiais para que se reduzam essas fermentações, obviamente, de forma comprovada, auditada diante dos standards, né, então é um grande, um big number aí, e em relação ao que a gente vem escalando de carbono, esse é o último slide para apresentar a vocês também, que não só de projetos menores, mas em grande parte, a maioria, são projetos aí de grandes gerações de crédito que nós vemos operando hoje para a agricultura, mesmo floresta, energia, estando separados do que eu estou chamando de agrocarbono, naturalmente, dentro de uma fazenda nós temos floresta, né, assim como a gente gera energia, então a energia, eu tenho hoje 20 projetos dedicados em biodigestores, geração de eólica, no caso de empresas de geração de energia, e a solar para minigrids, é uma nova abordagem, não era possível anteriormente, hoje é possível acessar fazendas com pouco ou instável acesso à energia elétrica para que você justifique a adicionalidade desses projetos dentro desse contexto, e no caso de floresta, naturalmente, pelo mercado internacional, é o chamariz de tudo, né, eu não incluí outros projetos inovadores que nós fizemos aqui, como o projeto em mangue, né, que naturalmente não se escala, mas é um diferencial que a gente traz também pensando em diversificação, floresta é onde nós temos mais projetos, já são protegidos mais de 4 milhões e meio de hectares hoje no Brasil, e também já chegamos no Congo, hoje tivemos uma palestra que também comunicou sobre uma relação de aproximação com o governo do Congo, e já estamos aí bem adiante, chegando já perto dos 600 milhões de créditos em 30 anos, né, gerenciados pela empresa, então é um grande número do que a gente vem fazendo, voltando novamente aqui a atenção a pequenos projetos que a gente vem deixando um pouco de lado, eu gostaria de acionar o público o que são decisores para a gente pensar um pouco mais nisso, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Sávio. Podemos bater palmas, gente, eles estão ouvindo dali, muito obrigada, para você que nos acompanha aí em casa, né, estamos no metaverso, estamos no universo do meta, aqui no segundo fórum do Planeta Campo, ouvindo as inovações que teremos, né, que temos e que teremos nos próximos anos dentro do agronegócio, enquanto isso, Maurício se posicionou ali, vamos falar um pouquinho com o Rogério, né, Rogério, como é que a UPL tem trazido soluções e inovações, né, no que que ela está apostando, conta um pouquinho para a gente. Olá, Jaqueline, boa tarde a todos, é uma enorme satisfação participar do segundo fórum Planeta Campo e, sobretudo, participar nesse formato digital, e como o formato é inovador, nós optamos por trazer um vídeo que sumariza um pouco do que a gente tem feito e aí eu pediria por favor ao Maurício para liberar o vídeo, na sequência nós faremos alguns comentários. Brasil, mais de 86 milhões de hectares de áreas plantadas, mais de 740 bilhões de reais de produção agrícola em 2021, redução de uma gigatonelada de gases do efeito estufa na atmosfera até 2040. Esse é o compromisso da UPL. Esse é o nosso Gigaton Carbon Gold. É como se um país como a Alemanha zerasse suas emissões durante um ano inteiro. Como vamos conquistar essa meta tão ambiciosa? Orientados pelo nosso propósito de reinviginar a agricultura e desafiar o impossível. Nosso compromisso é muito maior do que reduzir as emissões diretas de nossos processos produtivos. Vamos ajudar o planeta a virar o jogo das mudanças climáticas com o apoio da agricultura. Vamos colocar os produtores rurais no centro do campo. Homens e mulheres de todo o mundo que dedicam as suas vidas à produção dos alimentos que consumimos, das fibras que vestimos e da bioenergia que nos move. É uma jornada desafiadora. Sabemos que os avanços da descarbonização da agricultura não acontecerão da noite para o dia. É preciso tempo, investimento, tecnologia e vontade de fazer diferente. Com o nosso conceito de inovação aberta Open Ag, estamos há muito tempo ao lado do produtor, oferecendo soluções concretas para tornar a agricultura cada vez mais eficiente, sustentável e regenerativa. Somos líderes no fornecimento de biosoluções em âmbito global. Temos programas como o Aplique Bem, que prepara os agricultores de todo o país a realizar da maneira mais eficiente possível suas aplicações de defensivos agrícolas. O programa Food Value Chain, que proporciona suporte para a adoção das melhores práticas com a implantação de certificações de reconhecimento internacional em áreas de produção de todo o país, ajudando a elevar cada vez mais o desempenho socioambiental dos nossos agricultores e a levar o alimento produzido em terras brasileiras à mesa dos consumidores de todo o mundo. Além disso, a UPR desenvolve soluções digitais que auxiliam os produtores a serem cada dia mais eficientes. É assim, indicando o caminho para que os produtores possam seguir na trilha de uma agricultura cada vez mais sustentável e regenerativa. A UPL vai conquistar esse desafio. Afinal, quanto mais reduzirmos as emissões na agricultura, mais vidas teremos na terra. UPL ou PNEG sem limites, sem fronteiras. Perfeito. Maurício, você poderia colocar agora a apresentação, por favor? Um vídeo incrível, Rogério, parabéns, né, da toda essa, essas múltiplas ações que vocês estão tendo, né, já pensando na sustentabilidade. A UPL está com a gente desde o início do projeto porque realmente ela acredita que o caminho é a sustentabilidade, né? Com certeza. A UPL tem o propósito global de reimaginar a sustentabilidade na agricultura e nós elegemos várias torres para perseguir essa grande meta, né? A UPL está presente em 130 países, no Brasil há apenas 12 anos e já somos a quarta companhia em faturamento no segmento de defensivos no Brasil, a quinta no mundo. E o que que nos diferencia em termos de sustentabilidade? A visão sistêmica do tema. Nós somos uma companhia que nasceu através da produção de defensivos químicos, mas entende de que a próxima grande fronteira de evolução da sustentabilidade na agricultura será necessariamente pelas biosoluções e pela digitalização. Então, nós já temos um portfólio de biosoluções para o Brasil e para o mundo, em que, pese sermos a quinta companhia mundial no fornecimento de defensivos, em biosoluções, nós já exercemos a liderança. E, na prática, como a gente materializa isso? Através do nosso programa Pronutiva, em que a gente concilia as soluções químicas conservadoras, tradicionais, aos biológicos, trazendo ao produtor rural mais opções para o seu manejo, mais sustentabilidade e mais qualidade de vida. Associado a isso, nós temos o nosso programa global Food Value Chain, que visa agregar valor a toda a cadeia de alimentos, do produtor à prateleira dos supermercados. No Brasil, esse programa está fortemente orientado para, através de certificações de renome internacional, que são subsidiadas aos produtores, elevar o nível de sustentabilidade e desempenho socioeconômico dos produtores rurais. E, dessa maneira, como foi dito em vários painéis anteriores, nós produzimos mais com menos recursos naturais, menos área. Nós incentivamos esse princípio que é fundamental para essa nova milha da agricultura brasileira, que é a intensificação ecológica, que é produzir cada vez mais de uma maneira integrada de recursos e de uma maneira mais sustentável e regenerativa. E, também, muito importante, são os nossos compromissos relacionados à descarbonização da agricultura. Ao contrário de outras companhias que adotaram o caminho de descarbonizar os seus processos produtivos, a UPL fez a opção por estabelecer o Gigaton Carbon Gold, que é um compromisso que vai muito além da descarbonização das suas emissões, mas que se propõe a oferecer soluções práticas que tornem a agricultura e o dia a dia do agricultor cada vez menos intensivo em emissões. Há certas biosoluções que, por exemplo, diminuem o nível de adoção de nitrogenados, há biosoluções que tornam mais eficiente a absorção e os processos biológicos da planta e tudo isso contribui para um nível de emissões muito mais eficientes na agricultura. Então, essa visão sistêmica da UPL, do seu papel na sociedade global, do seu papel como aceleradora da adoção de biosoluções, de aceleradora da adoção da digitalização, e sobretudo da difusão de conceitos de sustentabilidade ESG que nos distinguem e nos tornam a companhia que mais cresce no mercado brasileiro. E um dos grandes problemas do Brasil é como levar toda essa mensagem da sustentabilidade ao mundo e aos próprios produtores rurais que muitas vezes não têm consciência do quanto prestam de serviços ambientais ao mundo. E por isso a UPL fez uma parceria com a Fundação FIFA e através dessa linguagem do futebol tem levado ao mundo inteiro durante a Copa, antes da Copa e certamente após a Copa do mundo todo o legado da agricultura brasileira em termos de sustentabilidade e serviços ambientais ao mundo. Bem, isso é um pouco do que a gente tinha para dividir nesse painel. Volto a palavra a você, Jaqueline. Muito obrigado. Muito obrigada, Rogério. É muito bonito mesmo ver como a UPL tem se dedicado ao tema, junto com a gente sempre no Planeta Campo agora também na Copa mostrando para fora do agro o que o agro está fazendo que o agro quer ser responsável e que o agro cada vez está dando mais passos. Já começamos a fazer estamos aqui para mostrar o que temos de positivo nesse sentido, certo? Certamente. Muito obrigada. Podemos continuar então, Maurício? Tudo certo aí? Podemos chamar as apresentações? Pode chamar já que aqui quem sabe faz ao vivo e no metaverso. Antes de eu fazer a apresentação dele ele já falou tudo, então já pulamos para o doutor Ricardo aqui. Boa, Ricardo. Bom, estamos falando aqui de várias ações que já estão acontecendo e cada vez mais a gente consegue identificar onde são necessárias outras inovações. Vamos falar um pouquinho sobre propriedade intelectual, o que e como se proteger ao ter uma ideia, ao desenvolver essa ideia. Eu queria que você trouxesse um pouquinho mais sobre isso para a gente também. Maravilha. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Jaque, pela apresentação, pela moderação. É um prazer enorme estar aqui com vocês diretamente do metaverso. Eu costumo brincar que eu tenho várias, como todo mundo, tenho várias palhas de caráter e a principal delas eu posso falar aqui porque já fui denunciado. Eu sou advogado e todo mundo conhece as piadas, os estereótipos, mas o advogado ele é um pessimista por natureza e por formação. Então, fiquei muito feliz de ser convidado para tratar de inovação no campo porque esse é um tema que me permite ser absolutamente otimista. e vou explicar já já o porquê. Maurício, se eu puder avançar um slide. Vocês sabem muito melhor do que eu que ao longo das últimas décadas nós tivemos um crescimento brutal da produtividade no campo, um crescimento quase que exponencial. Há muitos estudos acerca desse crescimento de produtividade, mas estima-se que cerca de 59% desse crescimento brutal de produtividade se deve ao desenvolvimento e a adoção de novas tecnologias. Maurício, se eu puder avançar. É claro que quando a gente fala de novas tecnologias no campo a gente está falando sim de biotecnologia como mencionou o Rogério, estamos falando de sementes geneticamente modificadas, de novas variedades vegetais, de biocidas, mas também de inovações em outros momentos do ciclo de produção. Estamos falando de automação e robotização com novas máquinas agrícolas. Vimos aqui o Sábio falando sobre um avanço na gestão desse processo, na agricultura de precisão. Pode avançar, Maurício. Acontece que os bens de inovação têm uma característica muito particular. É muito caro e arriscado desenvolver uma nova tecnologia por um lado, mas ao mesmo tempo é muito barato copiar e reproduzir essa tecnologia depois que ela é criada. Eu, quando trato desse assunto de propriedade intelectual, lembro sempre uma frase de um filósofo clássico inglês que ao tratar do tema dizia ninguém vai plantar se não tiver a perspectiva de que poderá vir a eventualmente colher. Eu sempre gostei muito dessa frase, mas acho que ela se aplica com mais força ainda nesse nosso contexto aqui da inovação no campo. Ninguém planta se não tiver a perspectiva de que poderá vir a colher. Então a propriedade intelectual ela permite que aquele que se arrisca que investe no desenvolvimento de uma nova tecnologia tenha uma possibilidade de capturar por um determinado período de tempo ao menos parte do benefício que essa inovação tecnológica está trazendo. Quando eu falo sobre propriedade intelectual com os meus alunos eu costumo dizer que esse sistema ele funciona como um presente das gerações atuais para as gerações futuras. sim, a gente paga um pouco a mais caso deseje adotar uma nova tecnologia agora mas com a certeza de que em alguns anos essas novas tecnologias passarão a fazer parte do domínio público e que as novas gerações vão poder fazer uso livre e gratuitamente dessas novas tecnologias. E eu friso sempre que esse ciclo não começou conosco. Nós também recebemos muitos presentes das gerações que nos antecederam na medida na medida em que a maior parte das tecnologias que nós utilizamos hoje em dia está em domínio público é uma parcela muito pequena que está protegida. E eu quando trato desse tema costumo frisar também que a gente deve evitar ter uma visão míope estática do sistema de propriedade intelectual como se fosse uma fotografia porque essa análise pode induzir a gente a pensar que a coisa não faz muito sentido por que eu vou pagar para usar uma nova tecnologia se eu poderia de repente não pagar será que não é melhor não pagar? Então eu convido sempre as pessoas a analisarem o tema não de uma forma estática como se fosse uma fotografia mas como se fosse um filme porque o sistema de propriedade intelectual ele é justamente o mecanismo de incentivo para a gente garantir que novas tecnologias vão continuar surgindo e sendo muito importante para a gente diante dos novos desafios que nós iremos enfrentar. Se puder avançar um slide Maurício nós aqui no escritório a gente desenvolveu há uns sete anos atrás um software um data mining software que extraiu todos os dados sobre propriedade intelectual aqui do país desde a década de 70 então a gente organizou isso num cubo a gente tem ali na ponta dos dedos esses dados todos eu sempre gosto de olhar com carinho os dados de propriedade intelectual em cada indústria eu estou mostrando aqui para vocês o número de pedidos de patentes depositados todos os anos aqui no Brasil é da ordem de uns 30 mil por ano e eu acho que me chama muito a atenção a gente perceber que um percentual gigantesco desses pedidos de patentes são para tecnologias relacionadas ao agronegócio cerca de 15% e vejam mesmo em anos ali de crise local ou internacional em que o número total de pedidos de patentes diminui um pouco vejam que o número de pedidos de patentes ligados ao agronegócio se mantém constante então isso mostra tanto a força quanto a resiliência desse setor se puder avançar aqui a gente está falando de tecnologias repito que se aplicam a todos os momentos do ciclo de produção agrícola se puder avançar mais além de olhar no geral os pedidos de patente e em específico aqueles relacionados ao agronegócio eu fiz questão também de examinar aqueles pedidos de patente relacionados ao agronegócio que tem um viés sustentável ou seja aquelas tecnologias que tem como principal função se adequar a esses novos desafios que a gente está vivenciando de produzir mais com menos como o Sábio mencionou de produzir mais com mais qualidade então me refiro aqui a tecnologias na área de irrigação melhor aproveitamento dos recursos naturais melhoria do solo biocidas se puder avançar Maurício eu quando analisei esses dados fiquei muito feliz muito contente de ver que tem um número muito grande de empresas e também de universidades que está investindo fortemente em desenvolver tecnologias sustentáveis então há muitas empresas universidades que estão apostando fortemente que essas novas tecnologias vão ser fundamentais para nós já são agora no presente e serão ainda mais no futuro naquela linha de que muito do que a gente fez para chegar até aqui nas últimas décadas pode não ser suficiente diante dos novos desafios que vêm pela frente de mudança climática de necessidade de produzir de forma mais sustentável então me deixou particularmente feliz ver tantas empresas tantas entidades apostando nesse modelo então em resumo o que eu queria trazer para vocês é que esse ganho de produtividade que tivemos nas últimas décadas se deve preponderantemente pode ficar nesse slide aí se deve preponderantemente a adoção ao desenvolvimento e a adoção de novas tecnologias que a gente precisa de um sistema de incentivo para garantir que essas novas tecnologias continuem surgindo que o sistema de propriedade intelectual funciona como um presente das gerações atuais para as gerações futuras assim como nós recebemos esse mesmo presente das gerações passadas e que a gente tem razão para ser muito otimista porque o produtor rural brasileiro como já foi dito aqui repetidamente ele é ávido por adotar novas tecnologias ele não tem medo do risco ele não tem medo do novo então isso pode colocar a gente mais ainda na liderança desse processo então é por isso que eu me sinto tão otimista para falar desse tema e eu gostaria de concluir aqui frisando que fiquei muito feliz há cerca de duas ou três horas atrás de poder testemunhar aqui um diálogo do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin com alguns dos participantes aqui desse evento em que ficou claro que uma das prioridades do produtor rural é a segurança jurídica e a proteção da propriedade privada e o vice-presidente eleito frisou que isso é de fato muito importante e que a propriedade ela tem inclusive proteção na constituição da república então eu não poderia até como advogado deixar de frisar aqui que a propriedade intelectual também está protegida na constituição está lá no artigo 5º inciso 29 de modo que até para que não sejamos acusados de alguma inconsistência é preciso que fique claro que quando a gente fala de respeito e proteção à propriedade privada a gente se refere não apenas à propriedade material uma gleba de terra mas também à propriedade imaterial então agradeço a generosa atenção de vocês fico à disposição aqui caso haja eventuais dúvidas muito obrigado obrigada ricardo muitas informações importantes trazendo aqui para o nosso público que está em casa e para quem está aqui também com a gente no segundo fórum do planeta campo uma experiência muito diferente dentro do meta pela primeira vez na tv ao vivo e é muito interessante toda essa inovação que vocês trazem mas a gente está aqui no meta que é um universo que todos poderão estar mas tem um espaço que eu vou abrir para a Carla explicar melhor para a gente que ele é dedicado ao agronegócio então hoje também esse nosso painel foi um gostinho né Carla do que a gente vai ter a partir do ano que vem para todos os decisores que estão aqui e decidirem também estar dentro do metaverso boa tarde a todos boa tarde Jack primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui lançando esse metaverso e vamos passar o vídeo e aí acho que eu sigo falando e aí Sejam muito bem-vindos Vamos ao nosso metaverso do agro Esse é o nosso Brasil Agri-Land Maurício, se você puder seguir agora com a apresentação, por favor É um ambiente onde a gente pretende conectar o agro Que é o DNA do Brasil Agri-Business Que é o grande hub de comunicação, conteúdo, negócios e entretenimento Que nós lançamos esse ano Nós queremos fazer um conteúdo perene Então, além de um grande evento que nós faremos em junho Nós temos várias ativações que acontecem durante o ano E o Brasil Agri-Land, o nosso metaverso do agro É uma dessas ativações que a gente quer engajar toda a comunidade do agro Pode passar, Maurício, por favor E a gente se coloca como o primeiro metaverso setorial do agro Porque nós pretendemos fazer trilhas de cadeias produtivas dentro desse ambiente Nós pensamos bastante em como a gente poderia construir esse universo E como a gente poderia colocar tudo que a gente precisa inserir nesse ecossistema do agro E nós decidimos seguir por esse caminho de trilhas de cadeias produtivas Pode passar, por favor E o metaverso vai ser uma grande ferramenta de comunicação Assim como é o Brasil Agri-Business Nós queremos ser ferramenta de comunicação Ferramenta de disseminação de conteúdo Um ambiente de negócios e de entretenimento Então, dentro desse nosso ambiente Dentro desses domos que vocês viram no filme Nós vamos construir todas essas ativações E hoje a gente viu aqui durante todo o dia Inúmeras inovações Eu acho que a gente tem aí uma grande oportunidade De contar isso para todo mundo E eu acredito que o metaverso pode ser um ambiente muito favorável Para a gente conseguir engajar uma comunidade Não só do agro, mas também fora do agro Esse também é o nosso objetivo Pode passar, Maurício Como eu falei, as nossas trilhas de conhecimento Nós vamos trabalhar dez cadeias produtivas Dentro do metaverso, num primeiro momento A ideia é que a gente fale de todo o sistema produtivo De cada cadeia produtiva Chegando no produto final Chegando no consumidor A gente também vai ter ativações específicas Para o consumidor dentro do metaverso E nós queremos trazer as associações e entidades Conosco dentro do metaverso Para que sejam as anfitriãs das cadeias produtivas Então a ideia é que eles recebam os convidados E os visitantes do metaverso Num ambiente especial para cada associação Dentro desse trajeto nós vamos ter games Nós vamos ter exposição de produtos E a pessoa vai ter a oportunidade De entender todo o sistema produtivo E chegar no produto final Pode passar, por favor E nesse momento do produto final Nós trazemos a indústria conosco Também dentro do metaverso Colocando seus produtos Para que principalmente o consumidor Entenda qual é esse caminho Das cadeias produtivas Como é que a soja chega lá na ponta Como que o algodão chega lá na ponta Essa é a nossa ideia De ilustrar isso dentro do metaverso E a indústria entra aí Com esse grande papel importante Do produto final Para que as pessoas entendam Cada vez mais o nosso agro Além disso A gente vai poder fazer reuniões A gente vai poder fazer encontros Várias ativações Que a gente pode fazer É um mundo mesmo sem fim A gente pode ali criar muitas coisas Dentro do metaverso também A gente tem as ativações Do Brasil Agribusiness A Cozinha Show, por exemplo É uma ativação que a gente vai ter Durante o Brasil Agribusiness em junho Mas dentro do metaverso também Tem o seu espaço A gente já inicia Fazendo algumas ativações de receitas Vamos levar alguns chefes famosos Para contar aí um pouquinho De como esses produtos Chegam à mesa do consumidor As oficinas do futuro Onde a gente vai trazer Alguns temas importantes do agro Para que a gente faça discussões E crie um manifesto do agro do futuro Onde a gente tenha um material de consulta Inclusive sobre os temas Que nós vamos elencar E aí também no metaverso As oficinas do futuro Tem o seu espaço lá dentro Nossa Content House Que é o nosso carro-chefe Ela também acontece durante todo O nosso ciclo E dentro do metaverso A gente tem várias ativações De comunicação Teremos um estúdio de mídia Já que aí a gente vai poder Fazer algumas entrevistas Lá dentro do metaverso também E a arena de eventos Essa arena de eventos A gente vai abrir a oportunidade Para que todos os eventos do agro Possam ter ativações também Dentro do nosso metaverso Pode passar, por favor E esse é o Brasil AgriLand A gente tem a ideia de conectar o agro Esse é o grande objetivo do Brasil Agribusiness E o grande objetivo do Brasil AgriLand E a gente acredita muito Que com essa integração Do ecossistema do agro A gente possa fazer Um agro cada vez melhor E que a gente consiga Através de todas essas ferramentas Que a gente tem E de toda essa inovação Que foi falada aqui hoje Que a gente consiga Realmente mostrar O agro verdadeiro Do Brasil Que já é sustentável E que já é inovador Muito obrigada Muito obrigada, Carla Por favor Com certeza o Canal Rural Estará com vocês Não só no Brasil Agribusiness Mas também na AgriLand E eu gostaria muito agora De trazer vocês para o palco Para a gente responder Alguma pergunta Porque trouxemos aqui vários cases Podemos ter alguma pergunta aqui Do nosso público Ou que veio de casa Vou voltar para a realidade Para esperar por vocês E também para falar um pouquinho Dessa experiência Da primeira vez Do primeiro painel Ao vivo Numa TV Tá? Por favor Podem vir até aqui Só para a gente falar um pouquinho Obrigada Obrigada Para tirar Para vê-los aqui Porque eles estavam Mas a gente está um pouquinho Estourado no tempo Foi realmente um desafio Colocar o primeiro painel Do metaverso Você que estava em casa Que chegou agora Foi a primeira vez Que a gente colocou um painel No metaverso Ao vivo na TV E aqui eu tenho o público Também que pôde ver Essas duas experiências Como a Carla mesmo trouxe Vamos ter esse espaço Dentro do agronegócio Para que as empresas Cada vez possam Se comunicar melhor Com o público final A gente sabe que o público Mais jovem Já está nesse universo E se a gente quer Que continue Todo esse trabalho lindo Que é feito Pelos produtores Por favor, Maurício Pode vir até aqui O Maurício que foi O idealizador comigo Acho que merece Algumas palmas Por favor, vem aqui Só para as pessoas Te conhecerem na realidade Entender se o avatar Que estava lá É realmente Parecido com ele Por favor, Carla Ricardo Rogério Sávio A gente não tem muito tempo Mas só para Mostrar para vocês Essas pessoas Que estavam comigo No universo do metaverso E acho que eles merecem Uma salva de palmas Senta aí Com algo rapidinho Só saber se tem Alguma pergunta Se alguém ficou Com alguma dúvida Podemos depois passar Mais informações também Você vai no púlpito Perfeito Eu estava no púlpito Lembra, gente? O universo do metaverso É exatamente igual Ao mundo real Então, eu estava no púlpito Venho para o púlpito Queria só Deixar aqui O meu muito obrigado Para vocês Que estiveram comigo Que aceitaram esse desafio Não é fácil Um programa ao vivo Um fórum ao vivo Apresentar Um case Dentro do universo Do metaverso Vamos começar Foi difícil Foi difícil para você, Sávio? Foi bem interessante Gostei bastante Talvez a gente adote isso Na empresa Para fazer reunião agora Tem um colega aqui De casa Que já está olhando a gente Bem interessante Bem diferente Bom A Carla já está mais Envolvida nesse universo Afinal, vamos ter O metaverso do agro É isso aí, Jaque Mas foi a primeira experiência Que eu tive Foi muito interessante Brinquei com eles aqui Que eles ficavam piscando Para mim lá Durante todo o tempo É diferente É diferente Mas eu acho que valeu Super a pena A gente estava ali No mesmo ambiente Mas a gente Sabia que vocês Estavam nos vendo aqui E apesar Eu acho que vale falar aqui Não sei se foi a mesma impressão De vocês Apesar de ser Esse modelo virtual Eu achei que ficou Quente também Não é? Porque o pessoal fala Ah, virtual Assim fica mais frio A coisa Não, eu achei que Não ficou frio Acho que ficou bem legal Eu gostei E a experiência, Rogério O mais desafiador Da experiência Pelo menos para mim Que foi a primeira A primeira experiência Dessa natureza Foi controlar a ansiedade Mas sob o ponto de vista De produtividade E o agro brasileiro É ultra focado Em produtividade É uma imersão muito plena Você não tem desvios De atenção Você está 100% Comprometido Com aquele conteúdo Então penso que Sob o ponto de vista Da produtividade É uma ferramenta fantástica Parabéns Aos idealizadores Obrigada Ricardo também apostou E trouxe um advogado Para o nosso universo É sempre um risco É sempre um risco Mas acho que É uma experiência Fantástica E só frisar novamente Que não só ajuda Que o Maurício nos deu Mas a equipe dele também Que fez com que A coisa fluísse Da melhor maneira possível Então agradeço Novamente Por todo o esforço de vocês Obrigada Maurício Você que foi aí O que me ajudou Me deu a mão Para a gente fazer Esse desafio De estar ao vivo no ar Muito obrigada Só tenho a agradecer Eu que tenho a agradecer Você O Júlio A gente ter a ideia Eu costumo dizer muito Que inteligente Não é quem sabe fazer É quem faz Então o Canal Rural Ceder esse espaço Para nós Que somos uma startup Olhando o agronegócio Nós fomos consideradas A startup revelação Desse ano 2022 Pela B Startups Justamente por a gente Trazer Um conteúdo educacional Um conteúdo informacional E uma embalagem Diferente De unir As pessoas E é isso que a gente faz Todos os dias A gente é obcecado Em analisar O que o agronegócio brasileiro Faz gerar para o mundo A gente quer atender A esse país Genuinamente Então obrigado demais Jaque Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto